Quando eu chorar Meu pobre coração Um anjo vai levar As lágrimas nas mãos De noite o choro vem Parece não se andar Mas quando o sol nascer A vitória vai estrigar A vitória vai estrigar O mundo não sente A paz no coração O homem ganha o mundo E pede a salvação E pede a salvação Meu Deus me ama primeiro No peito Amor verdadeiro Jesus te ama de verdade Meu Deus me ama primeiro No peito Amor verdadeiro Jesus te ama de verdade Pra fazer tua vontade Quando eu chorar Meu pobre coração Um anjo vai levar As lágrimas nas mãos De noite o choro vem Parece não se andar Mas quando o sol nascer A vitória vai chegar A vitória vai chegar A vitória vai chegar A vitória vai chegar No mundo não sente A paz no coração O homem ganha o mundo E pede a salvação E pede a salvação E pede a salvação Meu Deus me ama primeiro No peito Amor verdadeiro Jesus te ama de verdade Meu Deus me ama primeiro No peito Amor verdadeiro Jesus te ama de verdade Estou aqui pra fazer tua vontade Estou aqui pra fazer tua vontade Amor verdadeiro 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 Amor verdadeiro